Então, como eu mostrei pra vocês no vídeo passado, que eles estão falando que a Larissa fica dando em cima do cowboy, né? No vídeo passado, até foi colocado lá o termo piranha e cachorra, né? Foram usados esses dois termos para se referir à Larissa por dar em cima do cowboy. E agora eles vão falar outra situação que aconteceu que ela deu em cima dele, supostamente, né? E vim, velho. Ela chegou no meu cangote. Aí ela pegou e fazia assim, ó. Desse jeito. Desse jeito. E eu lá assim, ó. Aí eu olhei pra quem e a quem olhou, né? Aí eu falei, vixe, Maria, fodeu, né? Eu travei, eu fiquei só. Aí eu comecei a comer, né? Na minha, que de boa. Aí ela levantou. Ela tava muito bem. Senta aqui. Aí ela levantou. Foi o dia que ela quase caiu. Ela caiu. Ela caiu. Ela caiu. Quebrou a unha. No meio. Aí ela meteu a cabeça. Bom, então vocês veem aí que eles continuam falando, né? Sobre essa situação, né? No vídeo passado falaram de uma outra situação. Nesse, estão falando de uma situação que ocorreu na festa do cara. De sapato. Cara, aí é que tá, né? Isso é uma parada que a gente nunca vai saber com certeza. Se de fato a Larissa dá em cima do cowboy ou não. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas pode ser que sim. Até porque quem tá ali olhando, presenciando, vendo os olhares e tal, são eles. Então, pode ser que sim ou pode ser que não. Mas eu prefiro acreditar que não. Não acho que a Larissa seja esse tipo de pessoa. Pelo menos ela não demonstrou ser até agora, tá? A gente continua acompanhando. Deixa seu comentário, seu joinha. E se quiser assinar o Google Play, QR Code, joga direto lá na tela, beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.